Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Porém, eu cheguei pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei com santa xerém Mas o baião tem o quê que outras danças não tem E quem quiser é só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Porém, eu cheguei pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei com santa xerém Mas o baião tem o quê que outras danças não tem E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Baião, baião, baião Ei, morena, pros meus braços, em morena vem samba Quero ver tu repete chendo, quero ver tu requebra Quero ver tu repete chendo, reto fomento, dança fogo até o sol raiar Quero ver tu repete chendo, reto fomento, dança fogo até o sol raiar Quero ver tu repete chendo, reto fomento, dança fogo até o sol raiar Esse teu suor saltado, é gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado, com esse cheiro de fulor Tem o gosto temperado, tempero do amor Vem, morena, pros meus braços, moreninha vem samba Quero ver tu repete chendo, quero ver tu requebra Quero ver tu repete chendo, reto fomento, dança fogo até o sol raiar Quero ver tu repete chendo, reto fomento, dança fogo até o sol raiar Esse teu fungato quente, vem no pé do meu pescoço Arrupe o corpo da gente, faz o médio de caboço E o coração de repente, bota o sangue em algodão A imagem deu no tronco do jurema A imagem deu no tronco do jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é nossa pô, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a imã quando canta atrás do meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo É muito cedo meu beijinho, vê se a bolsa ia acabar Vem, morena, vem, vem, vem Vem, morena